Os primeiros raios de sol ainda nem tinham surgido no horizonte, quando os imigrantes venezuelanos começaram a jornada rumo a São Paulo. Nas malas, o que conseguiram levar do país natal, em crise econômica e política. Osvaldo, de 48 anos, se viu obrigado a deixar a Venezuela há seis meses, quando a fome bateu a porta. Ele conta que pesava 98 quilos, quando chegou ao Brasil, estava com 66. De esta pessoa que está aqui, que pesava 97, 98 quilos aproximadamente. Acá é recebido grande ajuda de parte dos brasileiros, lhe agradezco muito, muito. Um país que está completamente na ruína, saqueada e completamente a gente morrendo, comendo animais e comendo perros. Laura, de 44 anos, tinha uma lanchonete na Venezuela. Ela conta que com os sucessivos aumentos de preços, o dinheiro foi ficando escasso. Ao lado da filha Ludmila, de 11 anos, se emociona ao lembrar do país e dos parentes que ficaram para trás. Na fila do embarque para São Paulo, Gerardo, de 33 anos, mostra a carteira de trabalho brasileira, na esperança de conseguir um emprego. Eu vou esperar o futuro, como lhe disse, ter meus filhos aqui, ter segurança, ter direitos humanos e garantia, que é o principal ser humano a nível mundial. Chamado de processo de interiorização, a transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. A adesão foi feita de forma voluntária. São 116 pessoas com histórias de vida distintas, que se cruzaram quando a Venezuela entrou em crise e agora se juntam no desafio de construir uma nova vida aqui no Brasil. 116 imigrantes já desembarcaram aqui na base aérea de São Paulo e foram levados em ônibus até os abrigos da cidade. Eles vão receber o suporte da prefeitura, vão ter acesso a aulas de português, a cursos de português, acesso às unidades de saúde e as crianças vão ser matriculadas nas escolas.